Eu acho que eu saquei Além de ser lindo, já vi essa contradição no próprio vídeo, né? Primeiro, Dimit Eu só falei pro Lick, eu saquei logicamente de mulher Pra eu saber que eu saquei a reação do Lick E depois pergunto por que ele tá pensando isso Eu explico isso pra você, Rodrigo Dizendo que você foi burro e também muito emocionado E muito prolixo E eu ainda reafirmo E serei prolixo junto com você Bolsonaro só perdeu os leis Porque você não comandava os grupos de WhatsApp Pronto, é isso E eu volto com ele que você explica